E isso aí pessoal, beleza? Terceiro episódio aqui, a gente vai continuar aqui, a gente chegou no lugar que a gente queria, que bem, é o Bleak Falls Barrel, certo? A gente vai ter que pegar o Dragonstone, alguma coisa assim, e vocês podem ver aí que eu mudei o meu armor, eu mudei para um Steel Armor, certo? Então, eu tinha atacado os bandidos no meio do caminho, então eu peguei ela e me ajudou um pouquinho mais, certo? Meu armor rating subiu, então vamos aí, bater em todo mundo, e ok, mata essa gata aí, parece que Lidia. Será que não conhece Lidia? Vai ser o nosso companion, então enfim, após isso, uma dica que eu dou sempre, é bom você sempre procurar nas pessoas que você matou e pegar itens necessários. Por exemplo, esse arco daqui é melhor do que eu tenho agora, e deixa eu ver, sempre procure neles coisas legais, Iron, Gold, Lockpick, deixa eu ver, e você? O que é que você tem para mim? Procure nele, Gold, Lockpick, ok, de bom o que apenas tinha, era. Bem, daqui eu não preciso do Longbow, peguei o melhor, certo? Então você solta ele, você libera ele, senão vai consumir muito o peso seu. Eu acho que eu não vou precisar dessa Iron Tiger, eu, pronto. Bem, eu também peguei uma Steel Sword, voltei para trás, que foi por ali, tinha uma torrezinha ali, eu peguei, matei um cara e peguei. Então, beleza, a gente vai entrar aqui e a gente vai começar a nossa brincadeira Z. Então, bem, uma coisa que eu posso lhe dizer, no meio do caminho, talvez você encontre aquele íconezinho que tem a carinha do mamute. Pelo amor de Deus, não vá, nesse seu estado, certo, você está no level muito baixo, então não vá para perto dele, não vá brigar com ele, não vá brigar de atoleta com ele, porque senão você vai morrer. Sério, não se atreva brigar de atoleta com gigante, mamute, você ainda não tem capacidade de fazer isso. Então, vamos ver aí se a gente consegue matar eles no estilo de Stealth. Não, não consigo. Vamos ver aí, morra por favor, faz favor para a gente. Agora vamos matar a Gatona, cadê a Gatona? Gatona! Ah, está aqui você. Não seja safada, não se esconda, bandida. Ah, você é uma bandida mesmo. Ha! Ok. Mortinha da Silva agora. Vamos ver se eles têm alguma coisa legal para a gente. É bom sempre você checar, repito, sempre procure. Quase que você está em um level de iniciante ainda, então é bom você sempre procurar para ver se ela tem uma coisa ótima a lhe oferecer. Ó, mais uma Steel Sworn e eu já posso substituir aqui, certo? Eu não preciso mais de você, então eu vou dropar. Drop. Beleza. Duas espadas agora. Uhum. Apple Round. Beleza. Então a gente já pode prosseguir o caminho aí. Bom, você cho... Ó, o sistema de Lockpick eu não ensinei no primeiro vídeo, então desculpa. Então só você fazer o seguinte, você vai mexendo pelo... Não sei se você joga pelo controle ou pelo analógico, quer dizer pelo mouse, então você sai balançando até você encontrar a parte que, certo? Você apertar e conseguir abrir. Por exemplo, você não vai ficar apertando com força, você vai apertando bem rapidinho. Aí vê que conseguiu gerar um pouquinho, aí você continua. Aí se travar você para, muda um pouquinho, sobe só mais um pouquinho até conseguir. Isso daí é uma coisa que eu faço sempre. É que você só assim vai conseguir, enfim. Ok, eu não preciso de escudo, eu não gosto de escudo. Eu sou anti-escudo. Eu sou do cara da porrada. Então, vamos ver aí. Nossa! Só flash no meu pescoço. Aí é bom você olhar por aqui, essas urnazinhas que você pode encontrar um pouco de gold. Se tiver uma palavra empty embaixo, você não precisa porque está vazio. Empty significa vazio. Então, em caminhos alternativos, de vez em quando tem um baú escondido. Então é bom você sempre dar uma olhadazinha, dar uma checada, para ver se tem alguma coisa interessante para você. Então, tem uns skivers mortos aqui, que são ratazanas grandes. Certo. Aham. 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 Azio. Ó. Pode ser um mino magic. Vamos pegar. Deixa eu ver mais nada aqui, posso me ajudar. Eu continuo. Vamos lá. Eu não lembro se aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue. Ah cara, o que você está fazendo? Ah, daí é só para você ver que se você tentar abrir, você vai morrer. Então não tente abrir. No caso que a gente tem que fazer o seguinte, ó. Se você for pichar aqui, vai ser um monte de flecha e vai atirar você que nem aconteceu com esse cara. Então vamos ver o que ele tem aí. Tem um pouquinho de gold. Não precisa dessa tocha. Hum. Hum. Só dinheiro mesmo. Enfim, você vai dar uma olhada aqui, ó. Você vê aqui cobra. Cobra. E piche. Então aqui você vai vir. Você vai mexer aqui. Cobra. Vamos ver. Cobra. E piche. Agora você aperta aqui e bam bam. Uau. Como você consegue. É fácil pra cacete. Tem algumas que são bem piores no jogo. Mas enfim. Você vem aqui em Elisa. Você pega esse soldinho que é necessário pra você pegar depois. E você pega aqui. É bom você sempre ler alguns livros por causa que te ajuda. Alguns livros te dão, melhoram um ponto da sua habilidade. Como no meu caso aconteceu. Ok. Aparece uma ratazana aqui. Vamos ver. Tem mais ratazanas subindo que eu já tô vendo. Essas bolinhas vermelhas em cima mostram que tem inimigos por perto. Então cadê vocês ratazanas? Subam por favor. Cadê a outra ratazana? Não tem mais ratazana. Vem ratazana. Vem ratazana. Vem ratazana. Vem ratazana. Vem ratazana. Ratazanas mortas. Enfim. Vamos ver aqui. Eu. Eu melhorei um level certo. Então eu posso investir. É. Em magic. Health. E stamina. É. É. Health. É. Health é sua vida. Hum. Magic. É sua mana. Que você usa pra usar magia. Estamina. É sua. Que você usa pra correr. Pra bater forte. E. Bem. Como eu sou guerreiro. Eu vou investir. Mais em. Health. Estamina. Sendo que. De vez em quando. Eu. Invisto também em magia. Por causa que eu tenho que me recuperar. Eu não consigo encontrar muito potinho. Então de vez em quando. Eu tenho que usar. O. O. Healing. Que é a habilidade de melhorar. De aumentar. Não. De recuperar sua vida. Então. Eu vou selecionar aqui. Primeiro. Health. Eu sempre faço o seguinte processo. Eu fico. Melhoro esse. Depois esse. Depois esse. 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 Vocês entenderam né. Segue essa ordem assim. Então. Agora a próxima stamina. Então. Pronto. Já estou level 3. Vamos continuar. No início do jogo. Você se sente aí. Bem envolvido. Bem envolvido mesmo. Vamos ver aí. Eu vou dar um F5 agora. Caso eu morra. Só voltar. Beleza. Não tem nada interessante aqui. Você não precisa pegar nada. Esses papéis estão fazendo. De seu saco. Então. Bem. É bom você estar atento aí. Atendo. A voz. Por causa que de vez em quando. As pessoas falam. E. Você consegue perceber que tem gente por perto. Então. É bom você ficar atento. Olha. Tem uma aranha gigante aqui. Opa. Cuidado. Ela é perigosa. Você está iniciante. Quase que eu morri. Deixa eu ver. Saia. Cachorra. 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 Deixa eu ver se tem algum cótium aqui. Tá vendo que é perigoso? Bem perigoso. Então. Tá correndo né, só usar o rapaz aqui, porque eu acho que já dá pra matar ela, ok matei ela, cara se não me engano tem alguma alavanca que mata ela logo aqui, que ela cai aqui e morre, só não sei onde está essa alavanca, mas enfim, é o seguinte, esse cara aqui tá preso, certo, mas você vai soltar ele, e ele vai correr, e outra coisa, então eu quero que você mate ele, mate 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 mate, se você não matar ele vai correr e vai só dar, só vai te dar prejuízo, então você vai pegar a golden claw, e deixa eu ver quem mais que pode nos ajudar, mas nada, não, pega esse daqui, hum hum, acho que a gente vai começar a encontrar esqueleto agora, se não me engano, a gente continua aqui o jogo, segundo caminho, ai vai aparecer agora esqueleto, tenho certeza. Outra dica, os esqueletos que geralmente parecem, são uns que tem mais carne, são esses draws aqui, então você procura antes, chegar primeiro nele, pra bater, matar ele, certo. Fique atento. Ok. E cuidado com armadilhas, galera, cuidado, se eu pisar nisso daqui, esse negócio vem em mim, eu morro, tenho certeza se eu pisar nisso eu morro, então você vem por aqui, dá um pulo assim, pra ter certeza que você não vai morrer, então você passa. Ó, já tem um draw aqui, já tô ligado que ele vai surgir, e já chego batendo nele, pra ele, hum, que tem uma vantagem de HP sobre ele. Então, olha aí, olha, ele tá bem amado, eu dei, eu dei o cara que é mestiço, sabe, que usa magia e weapon ao mesmo tempo, da agonia, por causa que o cara chega perto, apanha e fica congelado, e pra se defender é horrível. Então, deixa eu ver se tem mais algum tipo, aqui ó, esse daqui vai se levantar, nem parecia que ele ia se levantar. Ok, tem mais um aqui. Sempre que alguém vier direto com você, você dá um ataque forte, por causa que ele, tipo, aí você para ele, e assim, ele não consegue dar aquele ataque forte. Tipo, ele vem correndo pra bater você, então, quando a gente vai chegando, você já aperta pra bater, e bem, ele para e você não recebe o ataque. Então, vamos ver aqui, pegar o tempo, ele vai e volta. Quase, eu levei uma, eu levei uma bufetada aqui. Então, vamos esperar aí meu HP recuperar, porque eu sei que tem alguns Browns aqui, e é bom a gente sempre ficar atento nas paredes que eles surgem. Aposto que tem um aqui, não, ainda bem. Ok, consegui caminho aqui, tô correndo maior risco, vou dar um F5. F5. Que sorte, consegui matar ele. Não, eu não quero essa arma, porque é uma arma de 2-handed, eu não quero investir em 2-handed. Então, olha aí, galera, atento, deixa eu ver se tem algum Magic, tem um Flames. Se liga aqui, se liga, se liga, deixa ele sair, deixa ele vir, deixa ele vir. Entenderam? A malícia é essa. A gente pode jogar na malícia, mas eles não, vocês estão ligados, né? A gente é, a gente é um que certinho. quer dizer, a gente é um que pode ser certo. Ai, cadê vocês, boiolas? Eu sei que tem mais. Tem não? Ótimo. Ótimo. Bom saber. Ok, enfim, eu vou aqui voltar. Não? Ok. Segui aqui. F5. Tem gente aqui. Vai sair um cara daqui, ó. Já corro logo pra bater nele primeiro. Pronto, morreu, vai tola. Boiolinha, morreu, morreu. Ô, pessoal, eu falo assim, boiola, essas coisas brincando, tá? Né? Nada pejorativo, é só brincando. Vamos criar confusão por conta disso. Vocês devem me compreender, né? Se por acaso aparecer algum homossexual aí, perdão, eu falo brincando. Se não, vamos pensar besteira, por favor. Ah, já, problemas. Então vamos seguir por aqui. Vai ter, tem alguma coisa por aqui que eu lembro. Ah, não, tem? Olha, eu nem sabia o que é isso aqui. Isso daí a gente usa bem depois. Ah, ok. Vim aqui no baú o que é que ele tem. Isso daqui é legal, pode nos ajudar. Eita, tem uma coisa aqui que ele tem que fazer, ó. Vou vir aqui. A gente vai pegar o seguinte. Weapons, Hunting Ball. E a gente vai vir já aqui, ó. Se você se liga, vai ter um Brown aqui, ó. Ok, eu errei. Só acertei um. Eu não sou profissa nisso, então já botei logo minhas espadazinhas aqui, minhas espadas de samurai. Não, brincadeira. Não tem nada a ver com espadas de samurai. Mas, venha cá, sua gata. Como você tá linda, meu Deus do céu. Você continua aí? Continua, continua. Eu sei que ela não tem nada demais, só deve ter um pouquinho de gold, mas não tô nem aí. Alex Lasky. Tem alguma coisa aqui embaixo. Sei que tem. Se não for um... Por favor, que não seja um troll. Eu dei um troll. É, eu dei um troll mesmo. Troll face, troll tudo. Aham. Consegui abrir... Ok, ah... Me lembro que uma vez tinha um... Tinha... Esse álbum aí que eu tô usando. Ou é um dragoboard. Ou é um mais foda. De aparência, sabe? É um álbum muito bonito. Que... Aparece no... No trailer do filme. Então... Vamos conseguir ver aqui. O que é que tem mais que fazer. Vou dar logo um F5. Que eu não sou besta. F5 dado. Vamos ver aqui. Já tem um baitola que eu tenho que matar e morre. Tente sempre te viar esses ataques dele. É... É o cara aí. Aqui vamos ver o que é que ele tem. Um pouco de gold. Legal. Vou dar logo um F5 de novo. Porque eu tô no início. Então é bem... É bem constante que você dê um F5. Pra você não ter problema. Vamos ver o que é que tem agora. Por favor que... Não seja cara forte. Porque meu HP tá baixo. Ah sim. Vocês viram aí que eu upei, né? Não sei se vocês prestaram atenção. Mas eu pei... De level principal. Então... Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não tô. Vamos continuar. Nada. Vamos continuar. Aham. Eu odeio. Olha só. Passei de um. Passei. Ok. Vai surgir cara. Já sei disso. Batei. Vamos ver quem mais. Vem pro pau. Vem pro pau. Vamos. Vamos. Eita. Olha. Olha. Aproveita. Aproveita galera. Aproveita. Aproveita. Aproveita que o negócio acaba. Aproveita. É bom você revezar. É bom você revezar as vezes com a mana. Por causa que se você tiver com o HP baixo. Você pode atacar a distância. Ou atacar com o arco. Mas é melhor atacar com a mana. Por causa que você tem pouca chance de errar. Então aí é bem melhor. Vou ver quem que tá aqui com o arco bom. Esse daqui é bom. Esse daqui é lindo. Esse daqui também. Não preciso do outro. Enfim. Continuar aqui. É bom a gente sempre procurar por aqui. Pra ver se tem algum. Pode. Umzinho. Tem. Pode ajudar. Deixa eu ver. Nada mais. Nada menos. Aham. É bom você sempre ir pro cantinho. Talvez tenha alguma coisa aqui. Bem escondidinha. Então a gente pega. E nos ajuda a sobreviver na vida. É. Nessa vida árdua de Dragonborn. Ok. Esse daqui é óleo. Tem alguma coisa a vir. Sinto que tem. Vamos ver. Ok. Dan 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 dan. Dan 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 dan. Dan dan dan. Ok. Nada. Enfim. Como abrir isso. É fácil. Bem fácil. Você vem aqui em Miss. Miss. Você seleciona a. A chave. Que é a. Golden Clown. Certo. Que. Esses tipos de chaves. São apenas. Clown. Você vai dar uma olhada nela. Você pode ver aqui. Eu não consigo mover. Não sei porque. Mas aqui. Enfim. É. Coruja. Borboleta. E urso. Coruja. Não. Eu quero coruja. Acho que. É. Borboleta. Então. É só você aí. Seguir. A ordensinho. Das figuras. Que estão lá. Certo. E. Urso. Não. Não quero você. Corujinha. Acho que essa coruja. É uma. É. Um casulzinho. Enfim. Aí você coloca agora. E. Abriu. Certo. Aí você. Já que você abriu. Vai descer. Essa. É. Isso é bem legal. Na boa. De vez quando lembra. God of War. Mas sendo que. Por exemplo. Isso é legal. Independente do jogo. Isso é muito legal. Você. É. Superar sua. Capacidade. E etc. Ok. Vai surgir alguém daqui. Se tem algo aqui. Não tem nada aqui. Eu vou dar logo um F5 aqui. Que o F5 vai ter um. Alguma coisa Lorde aí. Já tô ligado. Ainda me lembro. Seguimos pra nos assustar. Vamos ver aí. A gente vai. Quando economizar stamina aqui. A gente vai aprender uma. World of Dragon. Ok. World of Power. A gente vai surgir um cara aqui. Eu já tô ligado. Ok. Tá vendo. É bom. Vocês sempre virem antes. De se levantar. Porque vocês já tem uma vantagem de HP. Então. Vamos checar nele. Você vai pegar Dragonstone. Que é a pedra que o mago tava pedindo. Então a gente pegou. Vê se tem alguma coisa mais interessante. O Gold. E... Petit Soul. E aqui. Que tem. Hum. Isso é bom. Bom. Então. Hum. Hum. Mais ou menos. Mas eu vou pegar. Não precisa. Isso é bonzinho. Hum. Isso aqui. Pode lhe ajudar. Na sua vez de encantamento. Então eu peguei. Caso que eu vou desencantar isso daqui. Aprender essa habilidade. Que pode me ajudar depois. Isso aqui pode lhe ajudar também. Eu sempre fico pegando alguns frascos. Caso. Comece a pesar a minha bag. Eu solto. Certo. Então. Eu fico revezando o que é importante. O que é de. Que é Bisterol. Eu jogo fora. Então. Seguindo o caminho aqui. Opa. Ah. Aqui está. Pra você passar pela passagem secreta. É só você apertar esse handle. Certo. Tá acima desse negocinho aqui. Você aperta. Então. Você segue o caminho. Vocês estão escutando um barulhinho maisinho aí. Eu sei. É. Bem. Vou ver se tem alguma coisa aqui em cima. Não tem. E aqui. Hum. Hum. Eu vou pegar essas flores aqui. Peguei. Ah. Tem uma chest aqui. Hum. Ok. Seguindo aqui. Vamos ver. Acho que já acabou. Essa missão aí. Então. Eu vou pular para a próxima. Parte. Que a gente já deve estar indo aí. De volta para Dragon Witch. Isso aí. Então. Episódio 3 aí. Feito galera. A gente vai aí para o próximo episódio. Então. Tchau pessoal. E até mais.